Eita! Vamos começar aqui esse videozinho aqui do Raiders Z! Pois é galera, aqui nós vamos ter hoje um simples playthrough, né? Ou seja, eu vou colocar aí pra vocês conhecerem o terceiro mapa do jogo, mapa de gelo. Por que mapa? Porque você começa o Pando aqui, ó. Você começa o Pando, você vem em Broken Mast, que é o mapa de tutorial pra primeira cidade. Pro primeiro mapa, de verdade, que é Terrace Plane, né? Depois de Terrace Plane, você vem pra Hangout Village, que é esse aqui. Aí depois vem pra Heroes Land, que é um local de cemitério onde eu mostrei os zumbis do jogo. Onde tem as duas primeiras DG do jogo, que é Contaminade Garden e Catacomb of Determine. E tem aqui no final, Mountain of Ada. Terceiro mapa do jogo. Terceiro? Tutorial. Um, dois, três, quatro... Quinto mapa do jogo. Desculpa. Quinto mapa do jogo. Aqui de level 20 e mais. E com temática inverno, né? Gelinho, pica, cheio de fácil. Um negócio bem interessante que eu vou mostrar no final do vídeo é essa Warzone aqui. Por quê? Porque aqui nascem bosses, World Bosses, onde a galera pode matar esses World Bosses e pegar aí o Drop. Só que tem um negocinho aqui, é que a galera pode se bater aqui no PK Free entre duas facções locais. Que são as facções dos Trolls ou dos Orcs, se não me engano. Então você vai vir aqui, ó. Você pode resetar sua facção depois aqui nesse Mercenary Recruiter. Aqui, ó. Faction. Você pode pegar aqui, ó. Cadê? Tem quem fala sobre as facções desse cara aqui. Cadê aqui, ó. Ogres and Trolls. Ou seja, você vai poder pegar aí uma dessas duas facções e tchapa. E vamos ter quinze minutinhos aí, porque o servidor vai cair daqui a quinze minutos. Porque lembrando, o Raider Z está em Closed Beta com horário, né? Então, é das uma... Não. Duas da tarde até às uma da manhã. E são agora exatamente meia-noite e quarenta e cinco. Quinze minutos para o show ou coisar. Então vamos ter aqui quinze minutinhos de play. Vamos lá. Aqui, aqui, os monstrinhos de Quest, ó. Tem ali, ó. Vamos matar um aqui? Vamos para... Oh! Morra! Caia. Ó, caiu. Me afastei para não levar dano. Soltou um raio ali, cara. Foi aquilo ali, simples. A minha arma que eu craftei aqui, essa arminha aqui, é a arma craftada a partir dos itens do boss de Catacomb of Dammit, que é a segunda DG, que é a DG que tem ali o mestre dela, é uma espécie de morto-vivo, um peiticeiro morto-vivo legal lá. Eu peguei os itens lá, né? E, não só dessa magia, essa pedra, mas que é uma magia chata do caralho. É, para ver se eu tenho aqui que é da Quest. Ah, fila da... Cancelei o ataque dela. Pronto. E essa espada aqui, ela tem um atributo especial, que ela solta esse raio. Ela tem essa probabilidade de soltar esse raio... Randômico. Aí, às vezes solta, às vezes não solta. É da arma, não da minha classe. Eu não sei se todas as armas do... Que são geradas através dos itens de Catacomb, elas têm essa opção e o item... Ou... Perdi... O bicho... Que tava ali da Quest. Né? Que bladissa... 30? Tchau... Eu faço isso aqui depois. Tá, peraí, parece que tem um negócio interessante aqui. Parece que tem esse itemzinho aqui. Então eu vou... Testar. Nesse jogo tem muita Quest de item. Você usa uns itenzinhos para poder... Ficar melhor... Para poder matar mais fácil. Ou poder pegar os itens de Quest mais fácil. Pelo menos anteriormente. Pelo menos anteriormente em uma Quest de matar uns Trolls. Que parecem os Cyclops, mas tudo bem. Que ele dava uma tocha. Que liberava uma magia e pensava matar os Cyclops. Depois que eu descobri aquela tocha, ficou tão mais fácil matar ele. Vamos lá. Chega aqui. Luta. E depois usar o item. Vamos lá. Aí veio só um? Não, veio dois. Ah, rapaz. Veio dois. Agora sim. Dobrou aí pelo menos a... Quantas itens que eu posso pegar. Vamos descer aqui. Para não chamar o outro, né? A não ser que eu já tenha chamada. Aí que fodeu. Não! Não usei esse ataque. Esse ataque que ele concentra essa bolinha de energia. Tira 900 de HP. Querem ver o golpe? Deixa eu ver. Se ele começar a soltar, eu vou deixar ele soltar. É até bonito o ataque. Não! Ó, ó, ó. Que foi pilha da... Nunca mais eu deixo. Tá. Minha última opção. Cortar mais. Eita. Sai. Ah, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Pare de que ele quer me matar. Esse pássaro desgraçado. Maldito. Coletar aqui, ó. Ah, só veio um. Que bom. Vamos recuperar o HP utilizando o item de recuperar o HP. Comida, pá. Aí você me pergunta, ah, por que eu não utilizei esse item logo de cara? Porque essas comidas, elas são feitas pra você recuperar o HP fora de batalha. Se você levar qualquer dano enquanto tiver com o efeito dela, você vai receber 300% a mais de damage. Bonito, né? Eu não gosto muito, não. Eu acho que dá pra brincar. Eu acho que dá pra brincar. Eu acho que dá pra brincar. Eu acho que dá pra brincar no chão. Isso. Não, não. Não levanta. Não levanta. Não levanta. Não levanta. Isso. Não, não, não. Bom menino. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Boa, rapaz. E vamos lá. E pá. Pei, pe, pe, pei. Ah, galinha que voa e não ataque. O ataque dessas harpias tira muito. Nossa, como que... Eu também estou usando um set meio fraco, né? Eu não craftei nem o set de Garden, nem o set da Dungeon do Garden, nem o set de Catacomb of Dead. Então, estou com um set. Não, não, não. Quase que acabou tudo de novo. Você vê como é perigoso esse lugar aqui. Muito perigoso. Ai, não, 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 não me veja, não me veja. Eu sou um ninja. Eu sou um ninja. Com a armadura pesada e uma montante nas costas, mas eu sou um ninja. Você não me vê, eu estou nos Shadows. Puta que pariu, 34 segundos. Ah, vamos passar esse tempo rápido. Pois é, recuperar o HP aqui agora. Aí, dá para andar enquanto recupera. Vamos subir aqui nessa Warzone, né? Ah, rapaz. Espera aí, o que é isso aqui? White Yet Tribe, Medio Yet... Vou por cima. Então. Chamar a aguinha para o Kotó. Vamos embora. Tem dois jeitos de entrar, né? Ou por cima, ou por baixo. E o servidor vai hoje, em que cinco minutos? Ah, legal. Bicho gigante. Cinco minutinhos aqui para a gente ver como é que é a Warzone. Do Ray Day Z. Ih, tem um contador aqui, cara. Ah, entrei no lugar de PvP. Oh, crap. Oh, crap. Oh, eu não gostei disso aqui, cara. Ai, que que que. Socorro. Socorro. Não dá. Não dá. Não dá. Você viu aquilo ali? Seis mil e novecentos de HP. O bicho me tirou. Eu não entendi. Eu fui pelo lado azul e tomei seis mil de dano. Se eu for pelo lado vermelho, eu vou levar quanto? É uma curiosidade mórbida, né? Que eu tô tendo agora no jogo. Acho que eu não defini minha facção. Esse é o problema. Se bem que eu não achei nenhum NPC para poder definir a facção. Aquele NPC que eu mostrei anteriormente era para resetar a facção. Agora, para definir a facção é outra história. Tem essa aba de faction aqui, mas só que não tem nenhum indicador. Então, eu vou tentar entrar aqui pela parte vermelha. Se eu conseguir, a gente vê. Se eu não conseguir, rapaz, eu acho que é esse cara aqui. É tu? Ah, não. Aí, pronto. Aí, eu faço outro vídeo mostrando como é que funciona esse negócio de facção de Mountain Eda. Ida. Ida. Ouda. Eutia. Oh, um crânio gigante. Oh, não vem não. Isso eu tô ligado que é PVP. E... Vai tu na frente. Os bichos não atacaram ela não. Não atacaram ela não. Vou me atacar? Ah, manso, 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 manso. Galera, mamãe. Não, não, não. Não, eu pedi desse manso. Não. Ai, maldito. Ai, maldito. Ah, cinco mil. Direto na cachola. Ah, tem cinco minutos ainda. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos lá. Eu falei que todos os problemas em relação a essas pocarias estão todas aqui. Ah, yes, please. Obrigado. E agora, o que que eu faço? Eu falo contigo? Arqueologista, what do you do? Ah, quero saber sobre a batalha. Não, só information esse viado dá. Vamos lá. Não, ele só pede pra resetar a facção, cara. O que é isso aqui? Ih! Bum! Peguei o item. Ah, aqui os caras fazendo PVP. Não tem lugar nenhum aqui pra poder falar com o NPC. Nenhum pra poder ver esse negócio de facção. Ah. Tem um NPC, né? Em cada lugar aqui. Jade Strike. Já fiz deno já com esse cara. Eu me recordo do nick dele. Nossa. Olha a arminha dele. Olha a arminha dela. Ah, é do mesmo tipo que a minha. Usa a espada de Damage e o escudo de Garden. Existem e são temáticos, né? Ou seja, Catacomb of Damage é uma dungeon de mortos vivos. A espada é de caveira. Garden é de planta. E tem aquele escudinho ali, todo verdinho, bonitinho. Olha o escudo de Damage aqui. Poxa, dá um foco nesse escudo aí. Pronto aí o escudo. Bem galera, foi isso aí. Foi o vídeozinho aqui do Raiderzinho. Um pouquinho aí sobre o terceiro mapa. O último mapa aí do Closed Beta, né? Que é esse aqui. Não sei, tá? É, é esse aqui mesmo. Ou tem Ryoldi ainda, Makoto Village. Ah, acho que tem... Ah não, isso aqui é um DGzinho, tem um boss. DGzinho não, né? O lugar é aberto. Eita, mudou de clima, rapaz. Estamos o quê? Estamos no Dusk. Ah, rapaz. Entardeceu aqui, ó. Tá aquela coisa bem legal. Bem, que isso? Tá invisível o bicho dele. Comédia. A espada de escala tá brilhando. Olha a roupinha dele. Like a Ninja. Eu quero essa roupa. Qual o nome? Heroic Leather. Mas é leather, cara. Qual que eu vou fazer com a roupa leather? Ih! Ah tá, me teleportou. Mas bem galera, é isso aí. Foi aí. Eu fico devendo pra vocês um vídeo sobre essa fac... Como funciona a facção do Warzone. Aqui do Raider Z. Bem, vou nessa. Fui! Tem uma costa aqui. Bem pessoal, esse foi o final aí deste vídeo do Raider Z. Mostrando aí os mapas de level 20 pra cima. Ou mapa de gelo, né? Mountain Adam. Eu não gostei muito. Fiquei prometido aí trazer o negócio de cima de facções. Eu vou pesquisar isso e vou trazer sim no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, aperte no gostei. Favorite o vídeo, dê like em tudo, se inscreva no canal, porque assim você estará ajudando a gente a sempre trazer conteúdo pra que o canal cresça, para que mais pessoas fiquem E ainda mais consciente dos MMOs e de notícias e gameplays aí de várias coisas bem legais. Não é verdade? Mas bem, também tem esses dois vídeos aí do Raider Z, se você se interessar. Do lado esquerdo eu mostro uma rapidinha de 13 minutos mostrando os zumbis do Raider Z. E do lado direito nós temos a batalha contra o Goblin e Golem Boss. Um dos boss... com certeza o primeiro boss mais difícil, né? Do Raider Z. Começa com o Fleetwood. Na verdade começa com aquele carinha lá dos dois... dos três do tutorial, né? Mas tirando o tutorial, esse aí é o segundo, que é logo depois do Fleetwood. E também é o primeiro que começa ali a agarrar e começa a dar umas skills especiais e você vai começar a entender realmente como é que os boss do jogo funcionam. Bem, muito obrigado e até a próxima. Fui!